Imagine-se em uma sala lotada, onde todos parecem seguir o mesmo caminho, buscando os mesmos objetivos. Agora, visualize-se destacando-se dessa multidão, conquistando atenção e alcançando seus objetivos de forma notável. Este não é um cenário de fantasia. Mas sim uma possibilidade real. Para aqueles que estão dispostos a adotar estratégias que os coloquem à frente da maioria. Neste breve discurso, exploraremos maneiras práticas de sair na frente de 99% das pessoas. Autocorcimento profundo. Para se destacar, é essencial conhecer a si mesmo profundamente. Entender suas paixões, habilidades e valores pessoais, permitirá que você direcione suas energias de forma mais eficaz, concentrando-se nas áreas onde pode realmente brilhar. O aprendizado contínuo é uma das chaves para o sucesso duradouro. Esteja sempre aberto a novas informações, novas ideias e novas perspectivas. Cultive uma mentalidade de crescimento que o mantenha em constante evolução, sempre à frente da curva. Estabelecer metas claras. Defina metas claras e alcançáveis que o motivem a agir com determinação. Ter objetivos bem definidos orienta suas ações e mantém você focado mesmo nos momentos mais desafiadores. Assumir riscos calculados. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e assumir riscos calculados. Grandes conquistas muitas vezes exigem passos ousados. Esteja preparado para enfrentar o desconhecido e aprender com cada experiência. Cultive conexões significativas com pessoas que o inspirem. Apoiem e desafiem alcançar seu melhor. Lembre-se de que sua rede de contatos pode ser uma fonte inestimável de oportunidades. Persistência inabalável O caminho para o sucesso raramente é linear. Você encontrará obstáculos, contratempos e momentos de dúvida. No entanto, é a sua persistência inabalável que o manterá avançando, mesmo quando tudo parecer difícil. Acredite em si mesmo e em sua capacidade de superar qualquer desafio que surgir em seu caminho. O caminho para o sucesso raramente é normal. 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 O caminho para o sucesso raramente é normal.